E aí galera, então hoje eu vou fazer um vlogzinho do meu dia que sinceramente não tem nada pra fazer hoje então eu vou arranjar alguma coisa pra fazer hoje, provavelmente vai ser voar que eu estou carregando nas baterias eu preciso falar uma coisa pra vocês eu defini, pelo menos agora, nesse momento vão ser dois vídeos por semana vai ser um vídeo postado hoje, pula dois dias, aí vai ser postado outro no dia então vamos dizer, eu postei no dia 2, no 3 e no 4 não vai ter vídeo, no 5 vai ter vídeo no 6, no 7 não vai ter vídeo, no 8 vai ter vídeo e assim em diante isso no, provavelmente, é, vai dar dois vídeos por semana se for via três em alguma semana, não sei, eu não estou fazendo as contas enfim, vão ser umas duas a três vídeos por semana se vocês tiverem sugestão do que querem que eu faça, mano, comenta aí embaixo se quiserem que eu faça algum Q&A e comenta perguntas aí embaixo que eu vou sair respondendo e é isso galera, vou lá fazer alguma coisa, hoje eu acho que eu vou voar hoje, eu vou voar hoje bora lá aí galera, um projetinho que eu estive trabalhando agora travou pra algum motivo essa porcaria, mas eu boto o dedo ali, aparece assim, ah, bem-vindo, não sei o que ele vai abrir essa porta bem aqui mas, é, aí pra vocês verem como é que tá dentro dele fonte pra 5V, carregar essa bateria aqui que eu tô achando que a bateria não tá boa uma telinha LCD, um modelzinho pra ele um Arduino sensor digital e aqui são os pinos pra programar o Arduino mesmo acho que só isso que tem aqui dentro não é muito complicado não eu vou levar um choque daqui a pouco enfiando o dedo aqui onde tá vindo alta tensão enfim tô aqui carregando as baterias já estão em 3.95V 3.95V é... é, só esperar mesmo pegar o meu racer ali pegar este daqui e botar pra voar mano, tem umas coisas que me deixam com tanta raiva que eu já tô há um bom tempo aqui mexendo nesse gimbal porque o 5V ele não funciona mais por algum motivo parou de funcionar o 5V então ele só funciona se eu ligar o cabo aí o que eu fiz? eu remexi aqui e descobri que aqui tá com 5V nesse pino de 5V aqui mas nesse pino de 5V não tá então se eu fizer uma ligação direta daqui pra cá ele funciona só que eu não queria fazer essa gambiarra eu queria descobrir o que estragou aqui só que eu já chequei todos os dias já chequei tudo aqui aparentemente tá tudo funcionando eu não sei mais o que é as minhas noções básicas de elétrica acabaram aqui só se rasgou uma trilha aqui eu vou dar uma checada aqui nas trilhas se não for isso, mano vai ser ligação direta e foda-se porque não tem outro jeito eu já desisti disso e eu quero usar o gimbalzinho pra gravar os vídeos fica mais estátua, fica mais bonitinho então vamos lá vamos tentar resolver isso hoje pra usar ele hoje pronto eu oficialmente desisti de tentar fazer isso sozinho eu tô mandando aqui mensagem pra um grupo ver se os caras conseguem me ajudar aqui porque eu fui incapaz de fazer funcionar então vamos lá qualquer coisa se eles não responderem porque já são 4 se eles não responderem rápido eu vou fazer o jumperzinho mesmo fazer funcionar só por hoje hoje à noite eu vou lá arrumo direitinho e tal mas qualquer coisa eu faço um jumperzinho hoje eu acho que não vai estragar ele fazer o jumper e é isso e aí galera então eu acabei de chegar aqui num local não sei se vai ser legal voar aqui parece que a chuva tá ameaçando começar mas até agora não começou e é vamos dar um vouzinho tô aqui com o quad preparado aqui já só falta pegar essa GoPro que tá aí e colocar aqui porque eu tô tentando fazer milagre de gravar tudo com uma GoPro só mas vamos lá vai dar certo por enquanto vai dar certo e é isso galera vamos dar uns vouzinhos aqui e depois a gente vai pra outro lugar e aí 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 Música 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 E é isso, galera. Vamos lá. Vamos ver se consigo fazer algum voozinho lá. Eu volto pra casa. Chegava que eu ganhei umas baterias hoje o suficiente. Eu vou ver aqui. Vou ligar pro meu pai. Se ele puder me buscar, eu vou agora. Se não, eu vou pensar aqui. Vamos ver. É. Sem carona pra casa. Acho que tá bom de voar hoje, né? Eu ganhei umas seis baterias. Aí eu vou pra casa agora. Ô, caramba. Pronto. Então tá bom de voar por hoje. Eu vou pra casa, eu vou editar esse vídeo. Vou fazer ele direitinho pro YouTube, né? E vou ver se eu resolvo esse gimbal. Que eu não quero que esse jumper, mas... Ah, não sei. Vou ver ainda. E tem alguém me ligando, mas vai ficar ligando. O que mais? Eu vou voltar pra casa. Vou tentar terminar de editar hoje. Pelo menos o básico. Eu ainda preciso comprar um solenóide pra ele, mas... O básico. Eu quero destravar aquele negócio. Quero ver se a bateria carregou. Se a bateria aguenta fazer o negócio funcionar. É, galera. Eu não sei por que eu deixei isso pro final do vídeo. Eu não sei por que eu deixei isso pro final do vídeo, mas eu deixei isso pro final do vídeo. É... Eu vou deixar o meu número e meu e-mail aqui na descrição. Como sempre. Meu número nunca deixo, mas eu vou deixar embaixo desse vídeo. Meu Instagram também. Vocês podem me chamar por lá. Se vocês não tiverem nenhum grupo, mano. Tipo, de drone e tal. E quiserem entrar em um grupo de WhatsApp, mano. Me manda um e-mail. Me manda um... No Instagram, uma mensagem. No Snapchat, no e-mail. Mensagem no celular. É... Que eu vou inserir vocês. E se vocês quiserem, no estado... Em grupo estadual também. Só falar porque tem bastante grupo estadual também. É... Já vou anunciar logo. É provável que tenha uma corrida em outubro. Da FAI, se eu não me engano. E... Mano, vamos animar. Porque tem que ter no mínimo, no mínimo, 16 pilotos. E nós sabemos como é que é o Brasil. É foda. Não tem tanto piloto assim. A gente tá tentando aumentar... A comunidade de pilotos, né? Mas...